Dinho Bahia Os paulistas da pisadinha Vamos sim lá, paulista da pisadinha Ajuda a misturar Faz uma semana que eu tô te ligando E você não responde Te mando mensagem, você visualiza E você não me atende Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, tô no tubar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Hoje eu vou me embriagar Vou chamar o parceiro Dinho Bahia Com você Deixa comigo daí Os paulistas da pisadinha Tá chorando Pra tocar nos FMAM do meu Brasil Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Mas depois facilita Desce jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Chama a voz É o solista da pisada E porra do estravar do Brasil Seria 2018 Meu amigo